Olá, amigas e amigas! Hoje eu tô com uma receitinha maravilhosa, gente! É um tônico mega potente, que vai fazer seu cabelo crescer muito e ainda vai combater a queda. Eu já estou aqui com quatro unidades de anis estrelado, que tem muitos benefícios e entre eles é que ele estimula a circulação do couro cabeludo, por isso que ele fortalece o bulbo capilar e acelera muito o crescimento e nascimento de novos fios. Então, amigas, já clique bastante no like, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Vou usar também cravo da Índia. Aqui tem 20 unidades de cravo da Índia e o cravo estimula o crescimento capilar, evita queda, dá força, dá brilho. Vou usar também uma unidade de pau de canela e eu amo usar canela nas receitinhas, duas bastante, porque ela ativa a circulação sanguínea, faz o cabelo crescer mais forte, mais saudável, previne e reduz a queda. E além disso, gente, sabe onde nascem os nossos fios? Lá nos folículos pilosos? Então, ela faz uma limpeza, ela limpa completamente, desobstruindo para que os fios nasçam saudáveis. E vamos precisar de 200 ml de água. Eu vou colocar a água aqui numa panelinha, colocar o pau de canela, o cravo da Índia e o anis estrelado. Vou levar ao fogo até ferver. Já ferveu, eu vou tampar e deixar a infusão até esfriar. Gente, imagina o aroma que tá subindo aqui, muito bom, muito bom mesmo. E aí está prontinho o nosso tônico que você vai usar no último enxague. Lava os cabelos, condiciona. Se quiser seguir a etapa do cronograma capilar, pode seguir. E no último enxague, você vai aplicar do couro cabeludo até as pontas e deixar agir até a próxima vez que for lavar os cabelos. Eu amo esses tônicos, gente, que ficam no nosso cabelo até a próxima lavagem, porque eles estão protegendo o nosso fio também contra agressões externas, atritos e etc. E se você gostou dessa dica, comente aí para eu saber e trazer outras semelhantes. Deixe bastante like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho